Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, essa descabelada aqui do lado da minha mãe, a mãe acabou de acordar agora, aí acordou agora, né mãe, tá dentro seco, desde as seis, eu também tô dentro de cinco e pouco, viu gente, fui dormir, era doze e pouco, acordei cinco e pouco, batedor das cachorras lá, e é igual, tava explicando, Cleide, as cachorras aprendeu a abrir o canil, e lá no lote, infelizmente, elas estavam latindo muito, então isso daí tava dando muito problema, né, então foi complicado, conversei com ela, e hoje, cedo, fui lá e busquei ela, pra ajudar a levar as cachorras de novo, é, né, essa aqui vai na frente, aquela lá que vai na caixa, Eu acho que tinha que ser o contrário, né, ué, mas, aquela ali, cê segura ela na frente? Ela segura ela, ela é mais tranquila, essa aqui é agitada, ué, pode ser, ué, aí ó, eu disse, nós trouxemos, nós trouxemos, foi ela, foi ela dentro, eu não lembro, foi ela que mudou, ela, ela é agitada demais, agora ali ela força lá e sai, Só que eu acho que é essa que abre, viu, que essa aí é a mais doida, E o negócio dela, eu quero ver, o negócio dela é que ela tem que ficar tranquila, se ela ficar segitada, só uma vez, eu boto lá, Será que quem faz, Carlos, fez madeira pra fazer, pra fazer? Quem fazia, o que no pé já era lindo, lindo? É, não sei se tá fazendo nada, não é a cara de mãe, só que não sei se parou, fazer? Então, as cachorras foram pra lá de novo, e estão ainda para adoção, tá certo? E na hora que a gente tava indo, gente, nós encontrou na rua mais uma porrada de cachorro, sou, lá, né? E a questão em si não é nem por causa do barulho, é porque elas começaram a abrir o canil, né? E poderia acabar brigando com as outras, quase, quase brigou com a Buterreria no fundo, aí já é perigo, né? Perigo demais, e a questão do barulho é que é do problema lá, o pessoal joga veneno, infelizmente, De qualquer maneira é perigoso, de qualquer maneira é perigoso, inclusive mesmo, É, tá bom, tá mandando polsinho, tá aí, mãe? Tá mandando polsinho? Tá mandando polsinho, eu sou obediente Vamos parar aqui com o polsinho que tá Pronto Aí o seguinte, uma coisa importante É o correto, né? A gente é que é descuidado É o correto, é que às vezes nós sai quente Com pressa Com pressa Aí, gente, é o seguinte, essa questão aí, né? Aconteceu vários problemas, não só lá no meu bairro, como em outros bairros também Que é essa questão aí, infelizmente, de envenenamento, cachorro e gato E na hora que a gente tava indo, tava cheinho de cachorro na rua, né? Então é uma questão bem complicada Aí tem gente que acha que é simplesmente só pegar e levar pra casa Não é assim Tem questões mesmo, tem cachorro que infelizmente tem doença viral e acaba contaminando o terreno E pode passar doença também para outros cachorros, entendeu? Da gente Então tem muitas pessoas que não pegam E é igual eu falei com o Cleide, falei com ela mesmo, ó Cada vez mais a gente resolve o problema que tá na rua levando os cachorros pra dentro da casa da gente O pessoal acha que o problema foi 100% resolvido E na realidade não, só amenizou um pouco Mas o problema que era público acabando virando um problema particular Entendeu? Porque vai pra casa da gente, a gente tem que cuidar, a gente tem despesa E tem gente que não entende nada disso Por isso que a gente tá entrando aí agora aí pra poder ver a questão do canil Ou até mesmo a ONG pra trazer aqui pra cidade A gente conseguir, pelo menos isso, já vai ajudar muito, né mãe? Com certeza Porque quando tiver um cachorro machucado Com certeza Quando tiver um cachorro machucado Abandonado de qualquer tipo de jeito O que que acontece? O pessoal pega e leva pra o local que já é apropriado Aí o Cleide até me perguntou Eu falei assim, na onde que vai ser? Eu não sei Eu não sei na onde que vai ser Porque ainda tem que aguardar a aprovação Tem que aprovar Primeiro a gente tem que entrar primeiro Tem todo um processo Tem que entrar primeiro Tem que cobrar mais Tem que apresentar Tem que mostrar todo o esquema Como é que vai ser Tamanho Tem que ganhar ainda o lote Ou então o terreno É Tem que ser longe da cidade Aí por que tem que ser longe? Porque imagina 400 cachorros Dentro de um lote Na cidade latindo Então é complicado né gente? Não Dá não E além do mais E fica mais fácil Até pro pessoal Gostar de jogar veneno Entendeu? Agora o lugar mais afastado Se latir Não vai incomodar tanto Entendeu? Então tudo tem que ser pensado E não pode ser tão longe também não Senão fica caro O treino tem que ser tudo pensado O que você tá fazendo? A mãe tá meditando hein? Não é as músicas Eu tenho aquele probleminha que fala Não, não é leve Eles costumam falar Dedo e gatilho Satatira? Não Os dedos vai Desce e vai não volta Aí eles dão aqueles Dói muito Eita nossa Eu não sabia que tinha isso não Aí eu tenho que fazer os exercícios Deixa eu vou ter que engatilho Isso aí é por causa do colesterol alto né? Ixi Não sei Aí tem Aí Não e agora passa Como é que resolve isso aí Tem que ir Exercício É exercício? É Medicamento não? Ah Maria Já tô tomando um monte de medicamento Chegou no medicamento Não é só Não Isso quer ser exercício A senhora usa mais a erva natural Não Mas agora eu tô entrando no gozo Infelizmente Ah Tá Não mais É aí ó Fiz o exercício Passou É porque ele vai Ele vem Aí ele não volta Ele trava Entende Então gente É isso Passando aqui pra falar com vocês Em relação a essa questão Lá em casa ainda tem a cachorra Que foi A gente pegou ela perto da caixa d'água Tá ainda com mais dois filhotes Infelizmente ninguém quis adotar Esses dois filhotes até agora A gente tá cuidando dela Ela já tá desmamando os cachorrinhos Infelizmente ela acaba querendo bater nos cachorros Entendeu E Isso é ruim Então Quem puder aí Ajudar a divulgar Quem puder adotar A gente agradece Muito mesmo Tá certo Mas então é isso Mete um like nesse vídeo Compartilha aí Pois isso é muito importante E quem é aqui de Francis Sá Puder dar uma força aí pra gente Nessas eleições Vota de mim aí gente É 55007 Dá uma força aí pessoal Dá uma força aí Porque a mãe sabe por que a luta é O negócio Coisa que não é fácil não Nem tudo a gente mostra no canal Porque é muita coisa E além do mais Quando o cachorro adoece E depois você nem pode também né É não pode cara Não pode porque as vezes Você pega um cachorro Vai cuidar do cachorro As vezes o cachorro tem dono Aí depois Arruma confusão com a pessoa Aí se você for colocar na rede Dá mais problema ainda Entendeu Já teve caso mesmo Da gente pegar cachorro Cuidar Depois o dono ia atrás Pegar o cachorro Mas o cachorro já tava cuidado Tratado Aí é doido né Então a gente Aqui na cidade é pequena A gente agradece Que o dono buscou Mas eu acho que a pessoa Tem que ter um pouquinho De reconhecimento Sim Sim Com certeza E as vezes tem não As vezes a pessoa tem Falta Não gosta né Deixa quieta Deixa quieta É difícil Então aqui a cidade é pequena Tem que tomar cuidado Tem que você fala com os outros Conversa É igual eu já falei com a mãe Em relação a isso Ela sabe o que que é Aqui você tem que procurar Ficar em paz com todo mundo Se tiver um problema Tenta ficar de boa Porque francissar As vezes parece o velho oeste É Não é lá onde? Aqui as vezes Um trenzinho simples Quando assusta Pode causar Morte É Verdade Curta e grosso Morte mesmo Tem uns aí mesmo Que infelizmente Envolveu em problema Que acabou vindo A óbito Por causa de coisa Tão simples Que dava pra resolver Conversar Exatamente O diálogo É Diálogo É Em questão também Problema Com namorada Também né Mas já aconteceu Alguns problemas aí Problemas pessoais Tudo As vezes a pessoa Sabendo conversar Entrar num diálogo Correto Aquilo Resolve Mas infelizmente Nem todo mundo Resolve as coisas Então aqui tem que tomar Muito cuidado Muito cuidado A questão mesmo aí De animais Assim e tal Então tem gente Que as vezes Compara muito Outras cidades Não compara francissar não Francissar não tem clínica Não tem canil Não tem ong Não tem realmente Um local de proteção Não tem não Viu gente Isso é a coisa Quem vai ter que correr Tudo atrás Disso aí E é do zero É do zero Vocês não tem noção Vocês não tem noção Então aqui mesmo Quando a gente faz Uma ajuda De um cachorro Precisa mesmo De atenção Poxa A gente tem que desdobrar Muito 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 E depois a gente arruma Até problema Com algumas pessoas Que a gente não pode Colocar no canal Senão aí Renda é mais problema Entendeu Então vocês não tem nem noção O que a gente passa aqui Por isso que eu estou entrando aí A gente tem pelo menos O local E a gente correr atrás de lei A partir do momento Que tiver lei Aqui na cidade Aí aquilo protege a gente Né mãe Porque a gente pode falar Não devia Protege totalmente Mas pelo menos ajuda É mãe Ameniza Ameniza 100% Tem nem como Tem gente mesmo aí Que tem Igual por exemplo Questão de casais mesmo As vezes mesmo A justiça coloca ali Que o marido Não pode chegar Tantos metros Da exa Né mãe Aí precisa que não Acontece o que A mulher liga pedindo socorro A hora que chegou Já morreu Quantas vezes que acontece Né mãe É verdade Mãe tá rindo É terroso isso Porque é um trem Isso não funciona não Gente Isso é só no papel Só no papel Aí pra fora Às vezes acontece muito isso Que a pessoa acha Que ela tá segura Por causa de um papel Oh meu Deus do céu Aí mãe Não Não tem essa segurança Então Então a lei Essa questão mesmo De proteger É A questão mesmo É De pegar um cachorro E o cachorro tiver dono Alguma coisa Se a gente levar Pra poder ser esterilizado Depois ele não arruma Um BO maior Então pelo menos Então pelo menos uma lei Vai proteger a gente É uma segurança É Porque o cara pode alegar Falar Não O cachorro só fugiu Vocês pegaram o cachorro E doou A gente não tem prova A quantidade de dias O cachorro tá na rua Então tem que ter uma lei Realmente ali Pra poder assegurar a gente Né Então Tudo isso Aqui Que você sai É um descaso total Em relação a isso Eu não sei nem por onde Realmente assim Eu vou começar Porque é tanta coisa Pra mexer É tanta Nossa É muita coisa O meu norte Por enquanto É a questão da ONG Ou o canil Né Mas até pra você Pôr o cachorro lá dentro Você tem que ter Uma certa segurança Pra cuidar do cachorro Tem que ter veterinário Pra poder fazer manejo Pra precisar de mais gente Pra poder fazer muitas coisas Pra precisar de voluntário Que acredito Que a prefeitura Não vai liberar Tantos funcionários Pra cuidar Então gente Vai ser uma luta Vocês não tem noção De como vai ser Então peço aí A voto de vocês Voto de confiança Aí se eu não conseguir Fazer as coisas Não agradar o pessoal Aí nas próximas eleições Coloca outros Né mãe Exatamente Mas me dá pelo menos Essa oportunidade De tentar fazer O que muitos não fizeram Que é o que a gente já faz Então a gente Acho que a oportunidade É uma forma Que a pessoa dá Que tem É um test drive É Conhecer aquela pessoa Conhecer O trabalho O seu trabalho Né Agora se não foi bem Se a pessoa não gostou É Próxima eleição Coloca outro Pra fazer melhor Tem que ser melhor Tem que ser melhor A gente procura Algo melhor Não é aquela questão De coloca outro Que acha que vai dar Não Tem que ser um Que realmente Tem histórico ali Que vai fazer algo melhor É verdade Tem bagagem Né mãe Exatamente Aí vai colocar um lá Que sempre falou Que vai fazer 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 Nunca faz Não adianta nada Tá errando Até a cancela É na próxima Né Na próxima Ô Me diz Tem uns diazinhos Que nós vim aqui O terreno Daquele jeito Ux Mãe Que sequidão É essa Não Agora chegou Essa época Não tem jeito Olha só Tá bem Tá bem seco Cadê Nina Já tá lá embaixo A Nina daqui a pouco Vem que vem comprar Eita Nossa Mãe Sabe que a minha Abri lá Só dá conta O dó da bichinha Rala demais Rala demais Dá conta Agora vamos mexer Aqui no terreno Que a coisa é capinar Vamos correr atrás Aí né Ó Ó o sol Como é que tá Chega até Estrondante Olha Você tá doido Menino Ô gente Quem quiser patrocinar Pra nós Umas bolas De arame Pra nós pôr aqui Patrocina Pra nós Mas quer pôr o carro Aqui Olha lá embaixo Aqui mesmo Até hoje Não deu pra colocar Essas bolas De arame Não Tá sem Tá sem Arame Olha lá Pra vocês verem A situação Que tá lá Entendeu Aí às vezes Alguém aí Mexe com alguma Oita Construtora Eita Patrocina Pra nós Aí Que depois Nós faz O que Nós vem aqui Divulga E tal Oxe Tem que pisar Com cautela Aqui Cadê a botona Calçar a bota As das cobras Aqui tem cobra Demais Ó Bacana Aí ó Alguém patrocinar Os fios E é bom Que nós Passa o fio Aqui de fora A fora E lá embaixo Também Fica top Ó Você tem uma mão De obra Viu Aí a gente Agradecer Que você não tem Ideia Essa mão De obra Boa né mãe Uma mão Na roda Uma mão Na roda Tá Cuidado com a cobrinha Aí mãe Vou calçar Meu chulezento Ali também Ó Lá Você tá doido Menino Aí gente Então se a prefeitura Arrumasse um local Desse tamanho Mesmo aqui Né Já dava Né mãe Arrumasse um local Desse tamanho Colocasse Alambrado Em tudo Ia ser bom É Mas assim Também não teria Tantas pessoas perto Pro latido Acabar incomodando Incomodando Também tem espaço Pra soltar Pra correr né O ruim é a sequidão Gente É demais Então tinha que ter Bastante cobertura Entendeu Por causa do sol Então um terreno Desse aqui mesmo Daria pra poder Fazer um negócio desse E aqui na região Tem muita gente Vendendo terreno Assim E acredito que a própria Prefeitura também tenha Né mãe Acredito que sim Eu também acho Que acredito que sim Eles não divulgam Mas a gente sabe Que tem É mas correndo atrás A gente consegue É porque que a gente Quando tá por fora A gente literalmente Tá por fora De tudo Então a partir do momento Que a gente tá lá dentro Tem conhecimento né É E a gente também vê O que que rola né Vai atrás Fuça Aí a gente descobre Nós descobrimos um terreninho Mais ou menos desse tamanho Aqui ó Meta alambrar De fora a fora E dá pra fazer o canil Municipal Entendeu E dependendo Às vezes não dá pra pôr Só cachorro Num lugar desse tamanho Dá pra pôr Tem um cavalo Entendeu Na rua Recolhe até um cavalo Também coloca Né Porque de vez em quando Aparece aí Cavalo solto Em rua Né Que as vezes Não é que é a maldade Assim que o cara Deixou solto As vezes é que escapou mesmo É Aí vai pra rua Pode infelizmente Se envolver num acidente Entendeu Só que aquele negócio Tem gente que é espaçoso Tá lá no lugar Tem capim e tal Vai deixando o bicho Engordar lá Né Assim não Aí tem que cobrar diária Né O cara depois tem que pagar Uma taxa lá Pra poder retirar o animal Dessa forma Fica bom Senão todo mundo Aí começa a soltar cachorro Na rua Que tá doente Pra gente pegar Tratar Depois que tá Tratado Tá desvalado Aí finge que adota Maravilhado Tá pegando de volta Entendeu É menino Tem que tomar muito cuidado Igual o É a questão dos golpes Né É igual o golpe mesmo Do Pix Você viu aí Mas o golpe do Pix Que o pessoal tá fazendo Não Eles vão lá Paga por exemplo A corrida Táxi e tal No Pix Aí eles vão lá E cancela Eles vão lá E cancela Como se eles não tivessem feito Não é outro É outro golpe Esse agendado Esse agendado já tá passado É Eles dão um golpe Como se não foi esse Que fez o Pix Entendeu Aí o banco vai E trava É Aí tem vezes O negócio é o seguinte Vai fazer Pagamento desse jeito Manda o comprovante Vai receber Recebe o comprovante Porque assim Não tem como você Recorrer e receber Senão você fica lá Garrado E depois no final O bicho tá quase seco Fica lá garrado No final das contas É perigoso a pessoa Ainda se aproveitar E ficar com a corrida De graça Não só corrida Com qualquer outra compra Que às vezes Vão estar fazendo Beleza? Verdade Então gente É isso daí Passando aqui Apenas pra poder falar Um pouco em relação a isso Vou calçar ali O tênis Ou a botina Que tá ali dentro Ali E vamos aqui pra lida Beleza? Forte abraço Mete um like Fiquem todos com Deus E te espero No próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Obrigado.